Fala pessoal, bem-vindo ao canal Carvalho Relógios. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como baixar Watch Faces no Smartwatch HW12, tá? Que é esse poderinho aqui. Eu fiz no vídeo anterior como colocar foto na tela, né? Até tem a foto aqui, né? Mas hoje vai ser, no caso, Watch Faces, tá? Deixa eu deixar aqui do lado da caixinha. Primeiramente, você tem algumas versões de Watch Face aqui mesmo no Smartwatch. Se você segurar aqui na tela, deixa eu ver se eu consigo fazer agora aqui, aqui ó. Vai aparecer algumas aqui, ó. Apareceu a customizada, que é a que tá com a foto. E tem outras opções aqui, ó. Tem mais quatro opções aqui. Você seleciona o número que te interesse, só você clicar em cima, né? Ela vai abrir, tá vendo? Então tem essas aqui. Mas também tem outros aqui pelo aplicativo, o EarFit Pro, né? Você vem aqui, vem na opção aqui, ó, equipamento. Daí você vem aqui, ó, mercado de discagem. Aqui, o curioso é que algumas lotfaces são pagas, tá? Não é toda grátis. Então você vai abrir aqui, espera carregar elas, né? Você vai ver que algumas tá aqui, ó. Dois dólar, um dólar, tá vendo? Mas tem algumas escrito instalação, que nem aqui, ó, instalação, tá vendo? Essas escritas instalação são gratuitas, tá? As outras ali você tem que pagar. Então tudo que vai escrito instalação nela, você pode baixar. Vamos fazer um teste? Vamos pegar uma aqui só de teste mesmo, tá? Vamos pegar uma... Vamos pegar essa daqui, ó, meio animadinha aqui, ó. Tá vendo essa aqui, ó? Vamos pegar essa daqui, ó. Então você vem aqui, clica em instalação, ó. Se ela der erro de início, tenta de novo. Aqui tu mostra muitas pessoas que baixaram, né? Clica aqui, ó, baixar. Tem vezes que ela dá um erro, assim, alguma coisa de... Não sei se na hora do download alguma coisa, daí você tenta de novo. Ó, baixar, baixando. Ó, primeiro ela vai baixar, depois ela vai instalar. Esperar aqui, agora vai instalar. Deixa eu ver, acho que não vai demorar muito, ó, tá aparecendo aqui, ó. Como eu falei, às vezes acontece, já hoje eu tava fazendo uns testes, deu alguns... Deu erro de... Deu, eu tentei de novo, ela deu certo. Então, não sei se alguma conexão, Wi-Fi cai, alguma coisa, ou desconecta, né? Aí pode acontecer nesse sentido, mas você vê que tá... Acho que eu nem vou pausar, que tá indo rapidinho ali, ó. Aí fica mais fácil você ver o processo inteiro, né? Quando terminar ali o 100%, ela já aparece aqui. Ela vai substituir a outra que eu tinha colocado, né? Então, não fica mais de uma. O problema é que vai substituir a foto que eu coloquei, a foto na tela. Que é uma só customizada, né? Ó, tá quase terminando ali. Vamos ver, deu os 100% ali, ela já vai aparecer aqui na tela. Ó, apareceu aqui, tá vendo? Ó, foi instalado. Show de bola, ó. Baixei essa nova Watch Face aqui no... Smartwatch HW12, tá? E é assim que você vai fazer, tá? Eu só conheço esse aplicativo, o AirFit Pro. Mesmo tendo algumas pagas ali, mas tem várias opções grátis ali que eu achei interessante também. Ó, algumas são animadas, ó, pra você ver. E fica bem top, né? A tela ali, as cores são bem vivas. Então, é assim, tá, pessoal? Então, esse foi o tutorial. Como baixar novas Watch Faces no... Smartwatch HW12. Espero que tenha te ajudado aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!